Confesso que um bicho desse aqui me deixa um pouco nervoso. A fama desse animal precede a sua presença. Uma mamba verde. Ah, uma mamba verde! Meu, isso é uma lenda, uma lenda! Quasebull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Olá, olá! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? E hoje vai ser um bicho sensacional. Vamos começar agora uma série falando de bichos africanos. Eu sei que vocês pedem muito. E, claro, eu não poderia começar diferente. A gente já falou da mamba negra, né? Já tem até um Que Bicho É Esse com a mamba negra. Tem, né, negão? Tem, né? Fica atrás. É uma mamba negra, talvez a serpente mais peçonhenta do planeta. Vocês estão olhando aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que bicho, cara! Porra, mamba negra! Meu! Olha esse animal aqui! Essa é a serpente mais temida do planeta! Mas hoje nós vamos falar da mamba verde oriental. Bendroaspis angusticepsis. Esse é um nome científico. E como tem a oriental, tem a ocidental também. Ela não tem a área de ocorrência tão ampla como a mamba negra, tá? As mambas, tanto verdes, tanto oriental como ocidental. São mais localizações, é uma área de ocorrência mais localizada, né? Ao invés da negra, que tá mais espalhada, né? A área de ocorrência dela é ali no cabo oriental, ali da África do Sul. Ou seja, indo pra Durban, que foi exatamente o caminho onde eu encontrei ela. É um bicho arborícola. Vocês vão ver imagens sensacionais. Mas também em Moçambique, Tanzânia, Quênia e Zimbábue. Você vai pensar, você vai ver as imagens e sabe que as mambas estão entre as serpentes mais perigosas do planeta, né? E você não precisa fazer, né? Falar que nem o doido do Richa é ganhar a vida. Eu adoro o que eu faço. Mas tem maneiras de você ganhar uma grana muito mais segura, que eu também utilizo. Que são de investimentos rápidos. Você conhece a Binomo? Um minuto, dá uma olhada porque vale a pena. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com R$ 12.574 na minha conta real. Voltando um pouco, analisando o gráfico, pelos ups and downs aqui, que ele vai subir mais um pouco. E depois ele vai começar a despencar. Vou investir R$ 800 na queda do gráfico. Enquanto a gente espera o resultado, eu quero te dizer que está rolando um torneio super importante na Binomo, que vai durar até meados de janeiro. Durante esse torneio, os melhores investidores serão recompensados com até R$ 10.000. E eu já estou participando do torneio, para falar para vocês. Urra! Meu rendimento foi de R$ 1.464,00, num investimento de R$ 800,00. Muito bom o resultado. Você aprende com os gráficos como funciona e isso minimiza a sua chance de erro. É assim como o meu trabalho. Trabalhar com essas serpentes e diminuir o meu risco o máximo possível, conhecendo aquilo que eu estou fazendo. Por isso que a Binomo te dá uma conta demo com R$ 1.000,00. Para você treinar, para você ficar bom naquilo, entender como funciona. Aí, a partir de R$ 400,00, você já se torna um investidor. Os caras te dão assessoria 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma empresa extremamente confiável, está no mundo todo. Beleza? Dá uma olhada aqui no aplicativo, está na descrição do vídeo. Baixa lá e boa sorte. Toca o pau! Bom, o encontro que eu tive foi sensacional. Eu tive duas vezes encontro com essa serpente. Uma delas foi no ambiente fechado, foi num serpentário de um amigo meu, Mike. O Mike é sensacional, tem um serpentário lindo, cara, na África do Sul. Meu amigo, eu trouxe ele para o Brasil também, uma época. O Mike está comentando que é a região onde a gente encontra uma das víboras que a gente está procurando. Bom, eu estou com o telefone, por isso que a gente está gravando aqui o assunto. Porque esse cara, Mike, ele resgata serpentes de várias casas aqui da região. Um dia quente como hoje, você tem que estar andando procurando abrigos em casas para se refrescar. Aliás, Mike, meu, mano, estou correndo de saudade de você. Eu sei que você segue a gente aí, não entende nada do que eu estou falando. Seu meio sangue inglês e africaner, te amo, velho. Mete um like para nós. Tem a moral deixar esse like para a gente? Se você não é inscrito, vem para cá e compartilha, cara. Esse mundo maravilhoso nosso aí. Através do que bicho é esse? Conhecer um monte de bicho diferente, legal. Bacana? Bom, as mambas, elas são elapídeos, né? São animais bastante perigosos. Ela é mais tímida do que a mamba negra, que já falamos sobre isso. Não me fale mamba negra, que é um outro tipo de serpente, outro comportamento. Ela é mais tímida, mas ela também é pterógrafa. É um elapídeo, ou seja, aparente da toxina, vamos dizer, do mesmo grupo da coral verdadeira nossa. Ou seja, um bicho que realmente tem presas anteriores, uma toxina potente para caramba. Ela se alimenta de ovos, pássaros, bichos que frequentam esse ambiente arborícola, alguns lagartos também. Mas ela adora um passarinho. Enfim, é um animal assim, que merece todo o respeito. As orientais não são tão grandes, é um metro e quarenta, pode chegar uns dois, né, eventualmente. Mas elas são menores, normalmente. Tem relatos de mais de três metros, mas não estão confirmados, então deixa para lá. Mas o meu encontro mesmo mais sensacional foi nesse caminho, num vale, cara, sensacional. Eu não lembro o nome do parque, era uma coisa incrível. E ela estava numa árvore e tivemos um encontro maravilhoso. Eu quero que vocês agora relembrem esse encontro. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas dá uma olhada. Essa é a hora perfeita para esses bichos tomarem sol. Essa serpente é a famosa mamba verde. É a primeira vez minha com esse bicho na natureza. Muita calma, ela já percebeu a gente aqui, claro. Esse bicho é um animal arborícola e por isso nós vamos apoiar ela nesse galinho, suavemente. Que espetáculo de animal. Muito rápido e extremamente veneno. Esse bicho é uma lenda. Levar uma mordida, uma picada desse bicho, é algo que você não quer. O veneno dela é um neurotóxico potente que ataca o sistema nervoso central, paralisando a respiração da vítima. Dependendo da saúde da pessoa e da quantidade de veneno injetada, a vítima morre em menos de três horas. Confesso que um bicho desse aqui me deixa um pouco nervoso. A fama desse animal precede a sua presença. Uma mamba verde. Uma mamba verde. Meu, isso é uma lenda, uma lenda. Ó, olha como eu tô suando. E tá frio, hein? Ah, é emoção e o nervoso de tá com um bicho desse. Vamos mandar pra árvore. Que lindo, lindo, lindo isso. Que lindo isso. Meu Deus, que lindo isso. E aí, sensacional. E o lugar, hein? Fala sério. Meu, África do Sul é... Um lugar sensacional. Eu recomendo. Aliás, nós estamos bolando uma turma pra poder viajar pra lá. Vim em breve, tá? Estamos vendo a questão do dólar, como é que fica. Enfim, as coisas se acertam um pouco. Mas esse ano que vem quero levar um grupo de 15 pessoas a 20 pra África do Sul. A gente fala disso em breve. Aqui, na descrição do vídeo, tem um curso que eu recomendo você ir nele. De verdade. Animais, peçonhentos e venenosos do Brasil. Tudo que você deveria saber a respeito disso. É um curso de mais de 30 aulas, com mais de 20 minutos de conteúdo. Um conteúdo incrível. Vai lá, de sério. Dá uma olhada. É o melhor curso que você vai ter na internet sobre animais, peçonhentos e venenosos que você tem que conhecer. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.